Impressionante! O presidente Jair Bolsonaro acaba de arrastar uma enorme multidão, desta vez, pelo interior do estado de São Paulo. Buscando eleger a maior quantidade possível de prefeitos e vereadores de direita, Bolsonaro fez São Paulo tremer. Se você quer resolver sua vida financeira, sair do aperto das dívidas e ter a vida que você merece, então chegou a hora de tomar uma atitude definitivamente diferente. Desenvolvi junto com uma especialista premiada um método com as 17 maneiras mais poderosas de gerar renda na internet, podendo fazer 400, 500 ou até mais todos os dias de uma forma quase automática. E o melhor, apenas copiando e colando as mesmas estratégias que eu, Felipe Lentes, uso todos os dias. E pra te provar que é verdade, se liga no que um dos nossos alunos, que tinha zero experiência, está contando por aí. Fazer mais de 400 reais por dia, utilizando o seu celular, o seu computador e uma conexão com a internet, até parece bom demais pra ser verdade, né? Mas graças aí à indicação do Felipe Lentes, que foi uma das maiores e melhores decisões que eu tomei na minha vida, né? Eu cheguei a um ponto de quase ser despejado do apartamento onde eu moro. E graças aí ao Felipe Lentes, que é um cara totalmente sério, eu resolvi arriscar. E hoje eu tô colhendo os frutos, né? Já estou aí juntando dinheiro pra comprar meu carro. E cara, se não fosse o Felipe aí, o seu suporte, eu não sei aonde eu estaria. É um trabalho 100% honesto e a prova de crise. É um mercado que não para de crescer. Pra você aproveitar essa oportunidade, então clique agora mesmo, nesse link, que tá logo aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Ou no link que eu deixei no primeiro comentário, que está fixado também, logo aqui abaixo, pra você começar a mudar a sua vida a partir de hoje. Ah, mas corre, viu? Porque as vagas são limitadas. Já estão acabando. A força do presidente Jair Bolsonaro tem incomodado em muito, em especial, a TV Globo e todo o sistema corrupto. Não à toa estão tentando prendê-lo, tentando criar novas narrativas, buscando derreter sua popularidade. No entanto, isso tem atuado como uma verdadeira mola propulsora que tem elevado Jair Bolsonaro ao mais alto nível de carinho perante o povo. Não à toa estão tentando prendê-lo. Não à toa está tentando prendê-lo. A CIDADE NO BRASIL 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 Entendem agora por que tanto perseguem este homem porque Jair Bolsonaro consegue arrastar uma multidão trazendo apenas a verdade aquela mesma que tanto incomoda um sistema que busca estabelecer no poder gente corrupta e da pior espécie E olha que teve jornalista da TV Globe que disse o seguinte esses dias, viu? Vamos dizer em bom português o Bolsonaro do ponto de vista político é um zero à esquerda É mesmo impopular um para ninguém liga pra ele A gente viu isso na Paulista nesse último dia 25 e estamos vendo agora no interior de São Paulo imagina quando o Bolsonaro estiver visitando o Nordeste a terra do PT pelo menos é o que o Lula imagina que é ainda dele, né? Hum... Ai, ai a coisa vai ficar feia pra eles Bom pessoal e agora vou encerrando por aqui Meu nome é Felipe Lintes e em mais uma oportunidade eu te lembro que é possível você fazer 400, 500 até mais todos os dias trabalhando diretamente da sua casa e de uma forma 100% honesta É um mercado de trabalho que só vai crescer nos próximos anos Então aproveite esta imperdível oportunidade a partir de agora clicando nesse link que está logo aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado logo aqui embaixo que você será levado imediatamente para uma outra página onde vou te explicar todos os detalhes Beleza? Te espero lá